Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Vou contar duas situações que eu já vivi. Como o motoboy, que é uma profissão linda e maravilhosa, que eu curto pra caramba. Que tem os seus riscos de vida, tem. Tô correndo risco nesse exato momento, né? Estou aqui na estrada, indo pra São João da Boa Vista, tô correndo risco. Mas é uma profissão que eu escolhi, é uma profissão que eu amo. Gosto muito de paixão e não aceito ninguém falar mal da minha profissão. Tem os companheiros aí, a maioria, às vezes, cometem infrações de trânsito. Não julgo eles, porque o que acontece é que, às vezes, é necessário, né, meu? Desde que essa infração de trânsito não prejudique diretamente a pessoa, o outro, o próximo. Mas eu não tô aqui fazendo apologia à infração de trânsito e nem justificando, não. Mas o que acontece é o seguinte. Eu já vivi algumas situações, vou contar duas pra vocês. Uma delas, eu fui fazer entrega esses dias, eu devia até ter filmado. Aí o cara olhou a minha câmera e falou, como a maioria, né? Falou, e essa câmera aí, é por segurança? E essa câmera, você é detetive? Não, você... O que é essa câmera aí? Por que você carrega essa câmera no capacete? Falei, irmão, eu tenho um canal no YouTube. Ah, é? É, e o que você... Mas o que você fala lá no canal? Eu registro a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e um motofilmador. Porra, legal, cara. Interessante. E aí ele se predispôs a contar um fato que aconteceu com ele. Ele disse que estava lá no centro de postos de causas. E aí... Ele foi fazer uma conversão à esquerda. E o motoreiro fez a conversão ao lado dele. Ou seja, o motoqueiro está errado, né? Quando você vai fazer uma conversão, você não pode convergir junto com outro carro. Você tem que ficar atrás. O carro faz a conversão, você faz a conversão atrás dele. Ele se posicionou ao lado do carro. Então, o carro fez a conversão. O motoqueiro fez a conversão junto. Ele mesmo assim, sabendo que o motoqueiro estava errado. Ele não viu o motoqueiro. Ele se posicionou à direita. Depois que ele fez a conversão, ele se posicionou à direita ao invés de se posicionar à esquerda. Como o motoqueiro estava ao lado dele, o que aconteceu? Ele fechou o motoqueiro. Foi sem querer. Aí, o motoqueiro gesticulou, tal, tal. Ele parou mais à frente. E aí que vem o X da questão. Ele poderia muito bem ter xingado o motoqueiro. Ele poderia ter falado, pô, você está errado, cara. Não faz isso, não. Você vai se matar, seu bosta, seu merda. Podia ter xingado ele. Ter falado um monte. Sabe o que ele fez? Mas eu me surpreendi com a atitude dele. Ele simplesmente virou para o motoqueiro e falou, me desculpa. Me perdoa. Eu não te vi, por isso eu acabei te fechando. Certo? Então, conclusão. O cara foi simplesmente humilde. Humilde ao extremo. Né, meu? Ele tinha todo o direito de xingar o cara, de criticar, de falar um monte. Ele foi ainda pedir desculpa para o cara. Eu ainda perguntei para ele. Eu falei, mãe, cara, você estava certo. Por que você pediu desculpa para ele? O motoqueiro estava errado. Sabe o que ele me respondeu? Que é justamente aquilo que eu falo, que eu prego, para todos os motoristas que criticam os motoqueiros no corredor, ou o dia a dia de um motoqueiro e tal. O que é isso, cara? O que é isso, tio? Ô, tio. Vai para lá, mano. Eita, nós. Você está é doido, irmão. O cara estava vindo a minha faixa, de frente para mim, tio. Falei, ô, louco. O cara está louco. Bom, é justamente aquilo que eu prego, né, meu? Que o motoqueiro é a parte mais frágil do trânsito, né? Comparando com carros, caminhões, ônibus e etc. O motoqueiro é a parte mais frágil. Então ele falou assim para mim, Tamar, eu pedi desculpa para ele, porque se eu derrubo ele, ele se machucava. Eu não. Então ele disse para mim que quando ele está no trânsito, ele está sempre atento nos retrovisores, ele está sempre atento nas laterais, tanto direita quanto esquerda. Ele falou para mim que está sempre, até esqueci de pegar o nome dele, cara. Ele falou que ia acompanhar o meu canal. Irmão, se você estiver assistindo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando. Eu não me lembro do nome dele. Já faz algum tempo que aconteceu. E a gente tem sempre a hora certa para se contar as histórias, né? Então, ele simplesmente virou para mim e disse isso. O motoqueiro, se ele caísse naquele momento, ele ia se machucar. E eu ia ficar me sentindo muito mal. Se todos os motoristas pensassem como esse cara, cara do céu, que maravilha que seria o trânsito para os motoqueiros. Não que eu queira que o motoqueiro seja prioridade. Não, não é prioridade. Mas o motorista tem que entender que numa situação de acidente, quem leva a pior é o motoqueiro. E esse cara entendeu muito bem, esse cidadão, esse rapaz que eu fui levar a pizza para ele, entendeu muito bem. Opa, vai lá, tio. É nóis. O povo ficou olhando por causa do capacete. Então, cara, um salve para você, meus parabéns, né? Então, é isso aí, cara. A ideia é essa, entendeu? Eu também, quando eu estou de carro, eu procuro dirigir pensando no motoqueiro. Não é pensando no motoqueiro, pensando. É, sai fora, tio. Eu procuro dirigir, né, meu? De uma maneira que eu evite de fechar o motoqueiro. Eu até vou fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo aí, mas não ficou muito legal. Não foi horário de pico. Mas eu vou fazer um vídeo de carro, né, meu? Mostrando como que o motorista tem que se comportar no trânsito para tomar cuidado com o motoqueiro. Ah, tio. Se eu colocasse lá no reclame aqui, mano, de posto de casa, os caras iam ficar loucos. Os caras iam falar, Pô, você quer prioridade em tudo? Porque o motoqueiro tem que... O motoqueiro, quando está passando, todo mundo tem que abrir para ele. É, irmão. O cara está levando o seu lanche, tio. O cara está levando a sua pizza. E se ele cai com a tua pizza, aí você fica sem jantar, tiozão. Ah, maloqueiro. Então, pessoal, é isso aí. Mas agora eu vou contar uma outra história. Vamos parar na faixa de pedestre. Eu vou contar uma outra história, né, meu? Que também são as histórias aí que rondam o motoboy, né? A profissão de motoboy. Eu não sou fanático em time de futebol, né, meu? Nunca fui. Torço aí para o São Paulo Futebol Clube, mas não é um negócio assim para o fanático. Nossa! Quando o São Paulo perde, eu fico mal, que nada. Não sei nem que dia o que o São Paulo joga, com quem ele joga, contra quem ele joga, não sei de nada. Só sei de uma coisa. Fui fazer a entrega esses dias, né, meu? E o cara veio me pagar com o cartão de crédito. Aí, pá, passei o cartão de crédito do cara, né, mano? Pá, tal. Coloquei lá o valor da pizza. Quando eu bati o olho no cartão de crédito, o cartão de crédito do cara era do Palmeiras. Aí eu pensei comigo, né, cara? Eu falei, meu, eu faço a brincadeira ou não faço? Eu pensei em fazer a seguinte brincadeira com ele. Falei assim, porra, eu até falei. Falei, nossa, cara, o cartão de crédito do Palmeiras, né, mano? Ele falou, é, cara, você tá vendo só o time quando é bom. Tem até cartão de crédito e tal. E eu vi que o cara era meio fanático, né, meu? Eu falei, cara, se eu fizer essa brincadeira aqui, bicho, o bicho vai pegar. Aí pensei comigo só. Não falei pra ele, não. Falei assim, cara, que da hora, né, meu? Palmeiras tem um cartão de crédito, mas mundial que é bom nada, né, mano? Imagine se eu solto essa pro cara, malandro. O cara ia ficar muito macho, né, tio? Você que é palmeirense que curte o canal Barbeiragem e Poço de Calda, fala pra mim, o cara ia ficar brabo. Não ia? Se eu soltasse essa? Aí eu pensei. Falei, meu, eu solto essa, o cara liga lá na pizzaria, faz uma reclamação. É, teu motoqueiro é muito sem graça. Tá fazendo umas piadinhas meio sem graça e tal. Aí o dono da pizzaria para, meu, ia me encher o saco. Então eu falei, meu, é melhor não fazer esse tipo de brincadeira, não. Mas na hora eu ri por dentro. Cartão de crédito Palmeiras, mano. Mas mundial que é bom nada. Cartão de crédito cinco estrelas. Cartão de crédito, né, meu, tem crédito, tem tudo, né, minha mãe? Né, abre alas, mas mundial não tem, né, tio? Ai, caralho. Desculpa aí, tio. Desculpa aí aos palmeirense de plantão. Mas isso aí são as histórias, né, meu, que a gente vive aí no dia a dia, né, meu, que é muito legal da gente contar. Então mandar um salve para todos que curtem e assistem aí o canal Barbeiragem Posto de Calda, né, meu? Já estamos chegando aqui em São João da Boa Vista. O clima hoje está estranho. A previsão do tempo é chuva, a capa de chuva já está aqui. E é nóis. Fica aí com os vídeos anteriores do Barbeiragem Posto de Calda, tiozão. Na correria das entregas. Quem quiser nos assistir, que assiste. Quem não quiser, meu. Ah, tiozão. Porque obrigado é nada, mano. Não é? Não vamos querer enfiar com ela abaixo os vídeos do Barbeiragem Posto de Calda, não. Bobeira. Assiste quem quer, vem quem quer. Quem não quiser, mano, seja feliz de outro jeito. É nóis. É nóis, tio. Valeu. Ah. 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 Ah.